E galera, eu já fiz um vídeo sobre o filme original, filme lá de 1996, estrelado pelo John Travalto, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo fixado no primeiro comentário deste vídeo aqui, tá bom? Caso você tenha interesse, é só clicar lá e assistir, tá bom? Vamos continuar aqui com o vídeo. Fenômeno 2 é um filme produzido para ser exibido na programação da televisão, lançado em 2003, dirigido por Ken Olin, que é o remake do filme Fenômeno, lançado em 1996, com algumas poucas mudanças na história do filme. Na realidade, esse filme é uma refilmagem do primeiro, mas o mais legal é que ele seguiu um enredo diferente do primeiro filme e leva a uma continuação, ou seja, a um terceiro. O filme é bem mais dramático e transmite uma mensagem mais profunda sobre a vida, paz e harmonia. O filme é muito legal e vale a pena você conferir. E este foi o último filme do ator Walter Marsh. Sem dúvidas alguma, a sintonia que o filme tem com o ambiente ao redor é muito intensa. Ele está constantemente conectado com as coisas, porque ele consegue ouvir, ver além da nossa visão ao redor, essas barreiras que temos mentalmente e é livre de tudo isso. Isso fica explícito no filme. Essa conexão que o filme tem com os diversos ambientes que neles estavam presentes. É claro, ver o controle que ele tem sobre tudo isso. Porém, ao mesmo tempo, o filme quer usar isto para o bem comum. Ajudar as pessoas o máximo e de melhor jeito possível. E as pessoas acabam se sentindo intimidados com o protagonista. Por ele está além do conceito comum. Excelente filme. Assistam uma, duas, três vezes. filmes. Porque é o tipo de filme que você está descobrindo sempre. Algo novo que poderá, sim, levar para a sua vida. Realmente, de continuação, o filme não tem nada. Ele é praticamente a mesma coisa que o primeiro filme. Fenômeno 2 é muito tocante. Sempre que surge algo que o ser humano desconhece, é tratado com medo por parte da sociedade, enquanto o individual consegue relevar ou compreender. Este filme trata muito bem disso. E é belíssimo. A simplicidade da qual o personagem Marley passa a entender a vida. A vida é uma dança da qual todos dançam. Tão poucos filmes tentam transmitir a mensagem do que é a vida de fato. E é isto que o torna tão belo. Música 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 Música